Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E pra fazer um grande desafio pra vocês, galerinha Eu quero que vocês comentem aí embaixo quem é inscrito no canal Quem foi? Comenta assim, Wolf, eu sou em seu inscrito Porque eu quero ver quem realmente tá comigo nessa, galerinha Então comenta aí embaixo, comenta muito, Wolf, eu sou inscrito Hashtag sou inscrito, hashtag inscrito Porque eu quero ver quem é inscrito de verdade, viu Porque inscrito de verdade deixa o like agora Mas agora eu vou fazer um grande desafio pra vocês, galerinha Tá vendo essas moedinhas aqui? Eu quero ver quem consegue deixar o like antes de eu pegar todas as moedinhas Vamos ver quem consegue? Então vamos lá Três, dois, um e vou Tô pegando, pegando, pegando Pegando, pega, 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 pega Quem será que conseguiu Com ele aí embaixo, o Wolf Eu consegui, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Nossa, brincadeira muito invertida Meu Deus do céu Foi a melhor coisa que meu pai comprou Olha isso, que legal Eu vou ficar aqui hoje inteiro Eu queria trazer o Ariel pra brincar comigo aqui Mas não dá Oi, filho Tudo bom, papai? Eu estava numa missão Eu fiz fazer a fase 3, 4, 5, 6, 9 Você conseguiu todas? Sim, sim, sim Olha só, eu vou te mostrar uma coisa pra vocês Presta atenção, olha o que eu consegui Pera, que eu tenho que colocar aqui Peraí, peraí Não, o que você conseguiu? Não, meu Deus Você conseguiu todas? Não, não Olha Não, não, faltam algumas ainda Mas eu acho que eu consigo um grande poder Quando eu consegui todas, entendeu? Nossa, papai Então você está ficando cada vez mais rápido também Eu estou, eu estou, eu estou Eu estou muito rápido Eu estou muito rápido Eu estou superando a melhor velocidade, entendeu? Eu posso até colocar uma coisa Que eu consegui pra você, sabia? Meu Deus do céu Você está ficando meio louco também Peraí, que eu estou meio estressado Peraí É que eu estava muito rápido Você não tem noção Eu estava andando tão rápido Porque o Robotnik está vindo atrás de mim, entendeu? Ele quase me pegou com a máquina dele gigante Ah, esse Robotnik Eu odeio ele Eu odeio ele tanto que eu odeio aquele sonichado lá Eu odeio os dois Olha só a minha velocidade, filho Como é que eu estou Olha só, presta atenção Olha só Meu Deus do céu Meu pai está muito rápido E eu sou o maior lerdo Até o Ariel é mais rápido que eu Como é que está o Ariel falando isso? Aqui, aqui, Ariel Arielzinho Não, Arielzinho Não, Arielzinho Arielzinho Ariel Não, 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 não Papai, seu avô, Ariel Papai, papai Não, 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 Arielzinho Papai Não, 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 Ariel Pera, pera, pera Que eu estou indo Arielzinho Cadê ele? Não Ariel Não, não, não Não, não, não Arielzinho Não Não, Arielzinho Porque ele fez isso com a gente Não, calma, calma, filho Calma, filha Eu tenho uma razão pra você viver ainda Que razão? Você, você vai poder Ah, atrás de você Arielzinho Ariel, nunca mais me dá um susto desse Você está pensando o que? Ah, meu Deus do céu Tá bom Filhinho 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 Eu vou te confiar uma coisa Você pode fazer até um unboxing No seu canal depois, tá? O quê? Olha só o que eu tenho pra você Meu Deus Meu Deus É É É É É o Bota 3000 Sonic Meu Deus Papai Você falou que você não ia comprar ela pra mim Mas Fácil, comprei de surpresa. Meu Deus, olha a minha velocidade fluindo. Meu Deus, olha a minha velocidade. Nossa, agora eu pareço mesmo o filho do Sonic. Meu Deus, eu tô muito mais rápido. Cadê a mamãe? Vai me contar isso pra ela. Ah, ela também tava na fase. Ela tava tentando pegar os outros cristais. A minha fase? Mas faz muito tempo que ela não vem pra casa. Então, quando ela tava na fase tentando pegar os cristais, aconteceu uma coisa terrível. Que coisa? Não, não, não. Vai falar que a mamãe quebrou a perna. Não, o Sonic... Sabe, aquele outro Sonic, né? Ah, aquele Sonic Shadow. Eu sei. O que tem ele? Sim, o Shadow Sonic. Foi ele que fez isso. Ele pegou ela por causa que ele tinha inveja de mim. Ele queria ser eu. Uma hora. Não acredito que ele tá com a minha mãe. É sério. Ele pegou aquela arma, porque ele tem armas muito poderosas. Sabia, né? Ele pode ter armas mais poderosas que até o Robotnik. Aquele maldito. Tá, vamos salvar a mamãe, então. Vamos salvar a mamãe. Que você vai junto? Claro que eu vou. Agora eu sou rápido, papai. Eu consigo salvar a minha mãe. Você tem certeza disso? Claro que sim. Eu vou até pegar essas moedinhas aqui. Porque eu vou ficar mais rápido. Eu vou ficar com mais vida. Cuidado. Vamos lá. Você é muito mais forte. Ah, vai. Meu Deus, eu caí aqui. Meu Deus do céu. Como que eu vou subir de fora? Aperta o botão reiniciar. Vai. Fala. Reiniciar. Ai, tá. Três, dois, um. Reiniciar. Aê. Muito bem. Ok. Vai. Pode pegar. Tá, tá, tá. Vou pegar mais. Vou pegar mais. Mais moedinha. Mais moedinha. Mais moedinha. Tá, tá. Pera, 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 filho. Quanta, 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 quanta moedinha. Quanta moedinha. Nossa Senhora. O que foi, papai? Tá na frente. Isso não é do exército do Shadow Sonic, papai? Sim, sim. Modificado do Shadow Sonic. Era do robô Team Nick. Mas ele modificou. Dá pra ver. Ah, eu tô vendo ele lá atrás. Vamos derrotar eles. Eles não podem ficar com mais. Ah, seus malditos. Seus malditos. Droga, droga, droga. Ah, vai, papai. Derrote eles. Não, a mamãe já era. Eles são fortes. Pera. Eu vou usar a minha espada também. Ah, espada. Ah, eles são fortes. Ah, esse Shadow Sonic sempre faz o exército mais forte. Filho, cuidado com suas argolas. Se você tiver poucas, me avisa. Não, eu tô com bastante ainda, papai. Tá tudo tranquilo. Ah, seu maldito. Você não vai ficar com a minha mãe. Pronto. Pronto, conseguiu. Isso, muito bem. Parece que a gente conseguiu. Vou pegar a última argola aqui também. É, acho que a gente vai precisar, papai. Porque eu tô vendo ele lá no fundo. Ah, ok. Vamos lá de uma vez. Pera, é a minha mãe. Mamãe, não. Mamãe. Não, não, não. Impossível. Ah, é ele. Não, não. Shadow Sonic. Devolve a minha mãe. Hum, então vocês conseguiram passar pelo meu exército. Ah, e tem mais um aqui ainda, papai. Ah, não, não. Droga. Daqui, daqui. Ah, pronto. Devolve a minha mãe agora. Ah, bom. Eu não esperava menos de você, Sonic. Mas, bom. Você quer sua mãe, garotinho? Eu quero a minha mãe. Devolve ele agora. Muito interessante você me pedir isso. Mas, bom. Pra você ter sua mãe de volta, vocês vão ter que me vencer. Ai, tem mais um ainda. Meu Deus. Esse cara tem muito bicho. Pronto, meu Deus. As minhas argolas estão acabando, papai. Você criou várias máquinas contra a gente, né? Hum, claro. E parece que vocês estão tendo trabalho para vencê-las. Fica quieto. O que? Vai, papai. Pega ele. Pega a mamãe. Eles estão muito rápidos. Você não consegue me acertar, Sonic. Droga, droga, droga. Se você ficar perto dela, eu juro que eu a destruo, Sonic. Eu juro que a mato. Eu juro que a mato. Não, não, não. Reiniciar. Ai. Parece que você já perdeu uma vida, Sonic. Que tal perder outra? Ai, meu Deus. Ele tem arma, meu Deus. Cuidado, papai. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus. Cuidado, filho. Ai, garotinho. Ele é seu herdeiro, Sonic. Ele é seu herdeiro. Cara, não toca nele. Não toca nele. Eu vou destruí-lo. Eu vou destruí-lo. Bom, Sonic, agora a luta é nossa, mas eu vou tirar tudo o que você acha, Sonic. Ah, seu maldito. Tudo diga adeus para a sua tia e esposa, Sonic. Reiniciar. Ah, galerinha. O Sonic me derrotou. Mas ainda bem que o meu pai conseguiu derrotar ele e conseguiu ficar junto com a minha mãe. Então, galerinha, se você gostou e quer mais com o JoyFamily, deixa o seu like no meu vídeo agora, porque é muito importante mesmo, beleza? Mano, eu conto com todo mundo aqui embaixo, beleza? Todo mundo mesmo. Então, arrebenta o botão de gostei. Se inscreve no canal e ative o sininho e comentem os próximos temas que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Então, é isso aí, galera. Lembrando que eu mostrei mais três... Três, não. Mais dois vídeos de hoje. Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então, é isso aí. Valeu, falou e tchau!